Desde quando o Blocks Fruits atualizou, eu fico me perguntando, o que será que mudou na hora da gente girar as frutas? Será que tá melhor ou será que tá pior? E hoje a gente vai fazer esse teste real, bala na bala, aguia na aguia, onde basicamente vamos girar frutas por 24 horas e ver qual vai ser o resultado. E bom, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que existe um limite pra você poder girar de frutas, né? Que você consegue girar uma fruta a cada duas horas. Se a gente for pensar que o dia tem 24 horas, a gente consegue girar o total de 12 frutas. Então assim, vamos manter essa regra, essa lógica, e eu vou passar 24 horas do meu dia como se fosse normal. Tipo, a cada duas horas eu vim aqui e giro. E vamos ver qual vai ser o resultado. Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Como a gente vai fazer isso? Eu tenho um outro vídeo onde eu já fiz esse desafio e eu vou fazer uma comparação. Eu depois vou trazer pra vocês exatamente se foi melhor ou não. Bom, até o momento eu tô tendo um pouco de sorte. Confesso pra vocês que o novo update vem me trazendo sorte. Mas agora chega de enrolações, vamos girar a nossa primeira fruta. Nossa, eu já cheguei dando um socão ali, um cocão no bicho. E ó, Ice, mano. Fruta do gelo. Caramba, é uma das frutas aí que eu particularmente gosto. E ela ficou bem bonita, né, mano? Olha isso daqui como é que ela ficou bonita. Tipo, aqui dá pra gente ver ela também, ó. Ela aqui. Ela tem uns efeitinhos muito massa, como se tivesse congelado. Bom, comenta aí se você gosta da Ice. E ó, vamos ver se eu consigo armazenar ela. E armazenada, guardadinha. Agora, qual será que vai ser a próxima? A gente começou relativamente bem. Agora só falta as outras. Ai, ai. Vamos sair um pouquinho da rotina, né? Que tal girar aqui alguma fruta no segundo mundo? Pra ver se dá um pouquinho de sorte. E bom, vamos lá pra nossa segunda fruta. Na verdade, não é com você, não. Me equivusquei. Faz tanto tempo que eu não giro uma fruta aqui no segundo mundo que eu estou equivocado. E bom, vamos ver, vamos ver. Hum, é... Mano, não gostei, não. Vou voltar pro terceiro mundo, cara. Fruta do giros? Tô fora. Pego minha fruta, jogo ela e vou embora. Abalado estou. Definitivamente. Eu tive que voltar aqui pro terceiro mundo. Porque vocês viram que no segundo ali não deu certo, não. Mas, ó, se uma coisa der certo agora, quer dizer que esse terceiro mundo aqui tem algo conectado com os deuses da sorte aí. E bom, antes de tudo e mais que nada, vamos dar uma olhada aqui pra ver, né? Vai que veio a... Né? Nunca vai vir. Nunca vai vir. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre curiosidades e teve gente que falou que a Leopard veio na loja. É tudo mentira. A gente tem um bot onde mostra tudo e não veio nenhuma vez. Só veio naquele Mireige, não sei das quantas lá, que é aquela ilha que aparece. E foi bem perto de quando atualizou. Então, se eu não ver, não tem porque a Leopard vai vir aqui agora, meu filho. Porque aqui a gente tem sorte, ó. Quer ver? Vral! Fruta da borracha. É, não tá ruim, mas também não tá bom. Porque agora ela tá da hora. Mas, ah, gostei. Bom, dessa vez eu tô fazendo um outro desafio lá no canal, que se você quiser ver, você vai ter que procurar aí. E, mano, eu tô até com um fist aqui. Vamos ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mas, voltei aqui pro segundo mundo, né? Pra realmente ver se a zika, né? Funciona aí. Então, vou girar aqui mais uma fruta. Nossa, tem até uma bananinha aqui. Tudo bem. Vamos lá, fruta. E vamos ver... Fumaça. É, mais ou menos. Mais ou menos. Não posso guardar mais a fumaça. Ô, T-Tesa. Mas, né? Bem a fumaça. Ok, ok. Gostei. Porque atualmente ela tá boa. Se fosse antes... Então tá certo. Vamos girar mais uma vez, mano. Porque dessa vez eu tô ansioso. Cara, esse customer, o que ele falou? Qual foi? Se chegasse aos meus ouvidos... Pera aí. O quê? Se chegasse aos meus ouvidos... Eu diria que... Eu diria pra você não chegar dentro dos baú... Ah, tá. Isso será que é uma dica? É um presságio do futuro? Bom, vamos girar aqui. Primeiro eu quero ver a lojinha. Nada demais. Tá. Então vamos... Vamos dar aquele do giro, né? Do gibri. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Mola. Spring. Reprovado. Eu tenho que voltar pro terceiro mundo mesmo. Olha, é minha última tentativa. Depois eu vou ver se realmente essa questão de um mar ou outro mar faz diferença na hora de girar as frutas. Enfim, mano. Eu não sei porque eu sempre gosto de vir aqui ver qual fruta tá ali. Mas, ó. Chegou a ser a nossa sétima? Sexta fruta? Não sei. Já até perdi as contas. E... Nossa. Aquilo. Não, não, não. Aqui não é o lugar, família. Definitivamente não. O puro golpe, mano. O puro golpe. O puro golpe. Não quero. Não quero. Bom. Vamos voltar lá pro terceiro ciclo. Acho que tava melhor. Não. A gente cansa. A gente cansa, velho. Segundo mundo ali não vingou, não. Quer ver que eu vou vir pra cá no terceiro e o negócio vai ser diferente? Eu já tô até chegando já porque eu tinha esquecido de vir pra cá. Mas, ó. Vamos girar aí a nossa próxima fruta. E, cara. Espero que seja uma boa fruta porque, olha, tô merecendo, hein? Tô merecendo. E, nossa. Outra borracha, mano. Uou. Não tem como eu usar ela pra fazer outra coisa. Então ela vai ficar aqui. E, mano, pensou? Agora os deuses do Bloxfruits olharam as minhas preces e aqui tem uma leoparde? Mas nunca. Eu sei que o intuito é só girar, mas e se a gente pegar uma no radar aqui? No caso, uma fumacinha. Hein? 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 Dorinha também, hein? Essa daqui é o bonuzinho, o bonuzinho. Ai, ai. Nossa, nem pra vir algo melhor, mano. Veio logo uma fumaça. Mas tá valendo. Segundo mundo, terceiro mundo é pros fracos. A gente tá aqui, é no primeiro, mano. Pra ver o que vai acontecer nesse negócio aqui. E, olha, veio uma bomba, cara. Não, não, não. Primeiro mundo me decepcionou, velho. Não dá nem pra guardar. Tô, Nicolas. Fique com ela. É um presente pra você. Quer dizer, saiba usar, porque essa hoje é uma das melhores frutas que tem. Vai por mim. Olha, primeiro mundo foi feio a situação, hein? Mas agora eu tô esperançoso aqui por esse. Que eu acredito que as coisas vão dar um pouquinho melhor. E, ó, caramba, mano. Veio uma dor. Que legal, mano. Uma dorzinha sagaz. O problema é que eu já tenho três. Mas, pô, mano, ter vindo uma dor foi show, show. Isso aí eu aprovo, mano. Obrigado, Dor. Pelo menos uma frutinha melhor. Eu tô falando, mano. Terceiro mundo é o mundo das frutas. É, meus amigos. A sorte tá precisando vir, né? Tá precisando, tá precisando. Olha. Olha aqui. Vamos pedir, por favorzinho, deuses do Bloxfruits, que me deem a fruta que eu mais preciso. Na verdade, o que eu mais preciso, não. Me dê a leoparde. Me dê leoparde. Leoparde. Nossa, outra bombe, mano. Hum, tô gostando não, mano. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Azar tá rolando. O que será que nos espera, mano? Já vi de tudo. Já vi várias frutas. Mas até agora não veio nenhuma mística, mano. Eu tô ficando triste. Mas eu não desisto. Porque eu sou uma pessoa de muita fé. E, mano, vamos lá. Que, olha, fruta da ressurreição. Ah, eu sou legalzinha, vai, mano. É, mas eu não uso ela porque eu tenho ela de Robux. Então, né? Tristeza. Então, vamos à última girada. A que necessita, a última, pra finalizar aí as nossas 24 horas. E, eita. Tá dando 0, 0, mano? O que tá acontecendo? Não, não é pra dar 0, 0, não, velho. Eu tô aqui no time certinho. Aí, e ó. Caramba, mano. Pra fechar com serve de ouro, veio uma pau. Eu, se eu não me engano, veio uma pau também da outra vez que eu fiz. Nossa, eu vou guardar ela aqui porque eu não tinha ela, mano. Eu não tinha nenhuma. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês como eu não tinha. Não tinha. E a gente conseguiu uma fruta... Acho que aqui é lendária e aqui é mística. Isso. Caramba, mano. Que da hora. Bom, agora eu vou fazer uma soma de valores pra ver quanto que de money deu o total dessas frutas. E comparar com a outra 24 horas que a gente fez. E olha, eu tenho que falar pra vocês que eu já tenho o resultado. Eu fiz uma comparação entre antes do update, quando eu fiz, né? Pra ser mais sincero, a gente tava, acho que no update 17 ainda. Mas não nesse último que veio, né? Não antes das novas frutas. E, olha, o resultado vai te surpreender. Bom, eu primeiro tenho que deixar, tipo assim, alguns pontos. Porque antes as frutas eram preço, hoje são outras. Na verdade, as que mudaram foi a Kilo, a Spike. Eu acho que é a Kilo, a Spike, a Bomb e a Spin. Acho que foram essas. Só foram quatro frutas que mudaram. Mas isso, querendo ou não, muda o valor e vocês vão entender o melhor. Bom, antes vieram as seguintes frutas. Ó, eu vou explicar e vamos lá. A primeira fruta que veio no outro 24 horas com esse, tipo, no antigo. Eu vou deixar mais escritinho pra vocês entenderem aí, né? Na tela, mostrando pra vocês certinho. Então, no antigo, por ordem, veio a Light, Dark, Primavera, Door, Borracha, Diamond, Falcon, Spike, Diamond de novo, Borracha, Bomb e Magma. Sendo que a fruta mais cara que veio foi a Door, com 950 mil. Agora, com as novas frutas, né? Veio a Ice, Spin, Borracha, Smoke, Spring, que é a Primavera, Kilo, Borracha, Bomb, Door, Bomb, Revive e a que quebrou o rolê aí foi a pau, né, mano? A pata. Então, vieram esse total de frutas e pra vocês verem como que as coisas são interessantes. O total tinha dado 6 milhões e 72 mil. Isso com o preço antigo. Se a gente fosse comparar o preço novo, se fosse pensar dessa maneira, né? Hoje, o preço dessas frutas valeriam 6 milhões e 270 mil. Ou seja, aumentou aí 198 mil de diferença de valor, pra vocês terem uma comparação. Mas vamos manter o preço antigo, porque o que conta é antigamente, porque agora a raridade das frutas mudou e vocês vão entender melhor. Pra vocês terem uma noção, até a penúltima fruta, antes de sair a pau, o total de frutas que eu tinha tirado nessa nova... Nesse novo processo, tinha dado 3 milhões e 682 mil e 500. Então, tipo assim, não tinha chegado nem perto dos 6 milhões. Só que somando a pau, pra vocês terem uma noção, a pata, deu 5 milhões e 982 mil e 500. Uma diferença aí de mais ou menos, mais ou menos, não, 89 mil e 500 entre as frutas novas pras frutas antigas. Eu vou manter o preço das frutas antigas, porque basicamente, naquela época, era o que valia. Então, seria 6 milhões e 72 mil contra 5 milhões e 982 mil e 500. Então, as frutas antigas sairiam ganhando por a diferença de 89 mil e 500. Só que aí vai aquele critério, né? Porque aqui, a gente conseguiu a pata, né? Que é essa fruta aqui, que ela é uma fruta lendária. E a maior que a gente tinha conseguido foi uma fruta rara. Porque a gente não conseguiu pegar nenhuma fruta com mais de 1 milhão de beli de custo. E bom, agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Mesmo os valores sendo pouca diferença, o que vocês prefeririam? Ter a sorte das frutas anteriores ou ter a sorte das frutas agora?